Música Nós estamos aqui com o assessor de imprensa de toda essa festa que vocês estão vendo aí com vários caminhoneiros, com familiares de caminhoneiros, com crianças da comunidade que vieram pra cá festejar com eles essa oitava edição e esse projeto que já é um marco em todo o Brasil Sem dúvida, a caravana Siga Bem é voltada para os caminhoneiros, mas também é extensiva à comunidade local por onde ela passa Então como nós vemos aqui hoje, em João Pessoa tem muitos moradores aqui da região participando dessa festa que é para os caminhoneiros, mas para toda a comunidade O intuito dela é focar, combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, é o tema da caravana 2014 E nós temos ações, palestras educativas, que nós fazemos com os caminhoneiros, para a população com representantes do conselho tutelar, da delegacia da mulher no caso de conscientizar os caminhoneiros sobre essa questão que é uma questão agravante nas estradas federais Então é o tema principal da caravana deste ano Nós temos o contato do conselho tutelar e da delegacia da mulher em cada cidade que a gente passa para que eles venham dar uma palestra para o pessoal que participa da caravana no intuito de conscientizar toda a população que vem para a caravana, que participa conosco de que a gente precisa erradicar esse problema que acontece ao longo das estradas Nós estamos agora encerrando hoje aqui em João Pessoa Posteriormente faremos uma pausa de uma semana Voltaremos a nos apresentar em soledade aqui na Paraíba também e Cachoeira dos Índios Será no dia 26 e 27 e 31 e 1º, respectivamente Depois nós vamos para o Ceará, na sequência para Pernambuco e vamos descer no Nordeste até chegarmos na capital paulista em janeiro do ano que vem